Bom, estamos agora na linha com o Carlos Joel Pereira, presidente da Unirb. Queria agradecer pela atenção com a gente, pela disponibilidade. E vou fazer uma pergunta bem simples para começar esse papo com ele. Lembrando que nós estamos aqui realizando uma série de entrevistas com os presidentes dos clubes do interior para saber como é que estão os preparativos deles para o Campeonato Bahia. Do interior e também os da capital, logicamente que não são Bahia e Vitória, né? Vamos dizer assim, as forças periféricas do futebol do nosso estado. Presidente, me diga uma coisa, quem vai ser o Campeão Bahia de 2022? Boa tarde. É óbvio que vai ser o Unirb, né? Já respondeu. Mas é um prazer falar com vocês e torcer para a disposição. Como é que estão os preparativos, presidente? Olha, nós estamos há aproximadamente 40 dias de trabalho. Fizemos uma temporada boa, uma pré-temporada boa e estamos agora na reta final. Estamos juntos os detalhes. Fizemos quatro amistosos, três profissionais e dois com amadores. Todos eles exitosos. Fizemos campeões, jogamos com seleção de Crisópolis, de Amadora. Tivemos um resultado muito positivo. Tivemos um resultado positivo. Jogamos com Bahia, também, com resultado positivo. Jogamos com o Falcons, o Mijor, em Sergipe. Tivemos na primeira divisão, que foi um um a um muito disputado. O último jogo profissional com Itabaiana, também, em Alagoinhas, que vimos esse, de 1 a 0. E ontem tivemos um amistoso aqui, também, com um combinado de atletas profissionais que não estão contratados por time. E que foi, também, muito proveitoso para dar minutagem e integração do grupo. Então, um grupo jovem, a maioria, a média, está na taxa de 25 anos, o máximo. E, com isso, uma expectativa muito forte de fazer um bom campeonato. Presidente, boa tarde. É Tony Silva, um grande abraço. Eu estou aqui vendo o mapa do nosso futebol baiano, né? E a gente vê hoje, por exemplo, o Vitória da Conquista, que já tem uma história nesse futebol. Desde que surgiu, o Ederlane tenta fazer e vem fazendo bons campeonatos. Já foi vice-campeão baiano. Temos o Jacuipense, que a gente tem quase a imagem de um clube empresa, né? Aí vem o Juazeirense, que se deu muito bem na Copa do Brasil. Teve um lado financeiro que ajudou muito para a sequência nesse ano. Atlético de Alagoinhas, com as conquistas, com a conquista do baiano. Aí tem uma verba boa da Copa do Brasil para disputar, tem Copa do Nordeste. Aí vamos para a Bahia de Feira, Barcelona, Doce Mel e o NIRB. Porque aqui, o mapa sempre era aquele. Terminava o campeonato baiano, era jogador entrando na justiça, era time devendo. Como é que você, como presidente do NIRB, Carlos Joel, vê a atual situação do campeonato baiano com equipes que conseguem se manter, mesmo depois que as atividades são paradas em um campeonato que você disputa nove partidas e pode já ficar fora da sequência dessa competição? Boa tarde, Tony. É um prazer falar contigo. Olha, nós avaliamos que o campeonato, nos modos que é feito, ele ainda precariza o futebol estadual. O modelo, a nível nacional, que estabelece os campeonatos estaduais, ele dificulta a geração de times competitivos e fortes no contexto do universo do Estado. E termina dificultando investimentos. No caso específico da Bahia, nós percebemos que há uma tendência natural que os clubes se transformem em empresas. Hoje, aproximadamente, 60%, 50% a 50% dos clubes que estão disputando o campeonato estadual, 5% são empresas praticamente. O NIRB, Bahia de Feira, o Jaco e Penso, o Doce Mel, agora o Barcelona, já 5%, 50% aí que tem essas características. 11 empresas propriamente ditas e outros dirigidos por grupos empresariais. Então, essa é uma tendência natural. E o que é que acontece com isso? Isso traz planejamento financeiro e de negócios para o projeto. Eu acho que essa é uma tendência que vai acontecer com todos os clubes no Brasil. Já começou com a SAF, já começou a apresentar essas características. E isso vai trazer um modelo diferenciado para o futebol. que é algo que seja planejado, que as contas fechem no final, sem aventuras, sem descompromisso com as contas. Porque a gente ouve muito o discurso de todo o setor de que o que lhe interessa é título. Não lhe interessa um título, um time que vai estar falido, que não tem conseguindo pagar as suas contas, que está com o rechame, muito processo na justiça, etc. Então, eu acho que essa é uma preocupação que o sublimitivo tira ter. E que a federação também, pelo sentimento que eu tenho deles, é que também vai estar tentando contribuir para que esse modelo se estabeleça e seja uma regra na vida do futebol brasileiro e na estadual. Carlos Joel, boa tarde. Aqui é Manuel Messias. Eu gostaria que eu abri um esclarecimento para o torcedor, que às vezes até o torcedor não entender. uma parceria de um time de futebol profissional com outro time de futebol profissional. A parceria da Unirb com o Vitória, mesmo eu, sabendo que a Unirb é uma empresa da área de educação, e muitas vezes lá fora não se sabe, ouviu-se falar dessa parceria com o Vitória. O que é que o senhor tem a nos dizer sobre essa parceria com o Vitória? Boa tarde, Messias. Olha, antes de existir o clube, o time, o clube de futebol, nós somos a instituição de ensino superior que está instalada em sete estados da federação, sete cidades capitais, cidades de esporte médio, e que tem 20 anos de existência na educação. Nós somos de 29 ex instalados no Nordeste, e é o sustentável do nosso projeto. Na verdade, o nosso time não é um time de futebol em si. Ele é apenas uma extensão do projeto universitário. A função do clube é ser um instrumento de formação de profissionais para o esporte, para o futebol. Esse é o meu objetivo. Então, a função do clube é essa. Nós não temos o futebol pelo futebol. Nós não temos nenhuma aptidão para o negócio do futebol em si. Então, o nosso negócio é a educação. Então, em função disso, nós fizemos, como já fizemos no passado, um patricionos com o Bahia, já fizemos com o Juazeirense, já fizemos com o Bahia de Feira, já fizemos com o Parnaíba, lá no Piauí, e teve o Atlético de Alagoas, inclusive, há três anos, dois anos passados. Então, a empresa educacional é a patrocina, é uma das patrocinadoras do Vitória. É que não tem nenhuma comunicação direta com o clube, e o misto do clube. É apenas, naturalmente, intercâmbio de alguns projetos que possam ser comuns. Posso ser que a gente revele que os jogadores, nosso calendário é muito curto, por exemplo, e posso ser que nesse campeonato tenhamos revelações de futebol que possam ser emprestadas ao Vitória ou vice-versa. Se nós tivermos calendário, trocar esse tipo de composição. Então, mais no projeto do patrocínio, o projeto do NIRB Educacional, do Centro Universitário NIRB, com o projeto do futebol, como nós vamos patrocinar outros clubes mais na frente. Presidente, o que é que o senhor aprendeu com as experiências do passado recente da NIRB e que vai colocar em prática nessa temporada? Claro, você é um empresário do ramo de educação, o futebol tem suas especificidades. O que é que você aprendeu e o que pode e o que não pode ser feito na gestão de futebol para que os resultados em 2022 sejam melhores do que em 2021? Olha, nós, se nós avaliarmos a nossa história, nós somos muito exitosos. Nós terminamos o time fecundado no final de 2018, disputamos o primeiro campeonato em 2019, montamos o time já, o campeonato em curso, chegamos em terceiro lugar. No ano seguinte, fomos campeão da cidade para a segunda divisão e nós disputamos dois meses após a conclusão da Série B o campeonato estadual. E estivemos durante boa parte da temporada entre os quatro primeiros. Então, ficamos em oitavo, mas com três ou quatro times com a mesma população. Então, se avaliarmos a história do clube, foi exitoso. O que nós aprendemos, e eu ouço muito, ouvi muitos comentários, que o futebol da Bahia é diferente. Eu ando tentando aprender o que é que é diferente. Então, eu estou tentando aprender o que é, que diferença é essa. Eu não estou encontrando elementos que motivem esse tipo de discurso. A não ser um barrismo que se apresenta de partes profissionais vinculadas ao futebol no Estado, no sentido de olhar muito umbilical. Então, o que é que nós fizemos dessa vez? Sem desmenosprezar em nenhum hipótese para o final da Bahia, até porque boa parte deles são informados por todos. O que nós queremos quebrar são esses discursos viciosos que se apresentam de você ter uma rotina de atletas que ficam migrando de clube para clube, independente do comportamento que eles têm. Então, nós fizemos um grupo hoje que tem poucos atletas conhecidos. Buscamos atletas no Brasil inteiro. Tem de São Paulo a Alagoas, a Sergipe, com a intenção de fazer um grupo onde vícios não existam. Onde, se tiver vício, a gente consiga quebrar ele na raiz. Porque nós tivemos a experiência do campeonato passado de ter que mudar mais de 60% do grupo de trabalho em pleno fluxo do campeonato. porque o nosso entendimento aquele grupo não correspondia à expectativa de um clube, empresa e de um clube que deseja resultados. Então, nós estamos aprendendo muito com isso. Pode ser que a gente erre nessa concepção e até os outros que falam que o futebol da Bahia é diferente têm razão, né? Mas a nossa expectativa é aprender nesse sentido. É fazer novo, fazer diferente. buscar alternativas que sejam diferentes daquilo que foi feito. Até porque o que foi feito até agora não tem demonstrado ser tão exitoso a ponto de ser exemplos. E nós queremos ser exemplos em todos os sentidos. Inclusive, uma formação de profissionais para o futebol e abrir a porta para que atletas possam ter formação. Porque a nossa grande preocupação é a formação que a gente percebe que no nosso futebol é muito carente de instituições envolvidas nesse tipo de projeto. Olha, você que está ligando o rádio agora deve estar pensando quem é que está falando? Esse é Carlos Joel, que é presidente do Unirb. E a gente, como o Darino falou, começou uma sequência de entrevistas. Na sexta-feira foi o Albino Leite, o presidente do Atlético de Lagoinhas, hoje está sendo o presidente do Unirb. É uma agenda e à noite será uma comissão técnica do Unirb. É nessa que eu quero chegar, Carlos Joel. Porque também a gente está vendo essa mudança no futebol baiano. nomes novos vão chegando para comandar as equipes e eu pergunto a que ponto vocês chegaram em termos de estudo para trazer o Lorival Santos para comandar essa equipe no campeonato baiano e na temporada. Nós temos, como eu disse no início, uma diferença profunda de concepção do que é o futebol para a gente. O futebol para a gente é uma extensão universitária, naturalmente nós vamos estar envolvendo o conjunto dos nossos alunos e regressos nesse projeto. Então, para comandar o grupo técnico Unido, necessariamente tem que ser alguém da área de educação, alguém que tem envolvimento com formação. Então, o professor Lorival, ele é um professor universitário com experiência em inscrição de ensino, com formação acadêmica, com bastante experiência no futebol. Recentemente, ele dirigiu aqui o Asa de Arapiraca foi campeão da Copa Alagoas e o Asa está na Copa do Brasil por função disso, com experiência internacional, inclusive, e o que nós buscávamos ao longo do tempo foi esse perfil. Encontramos aqui na Bahia algumas pessoas com essa formação, mas que um ou outro ponto não nos impediu de avançar na contratação. Então, buscamos nomes, inclusive, para quebrar um pouco essa rotina inicial de só ter atletas locais que já tenham passado por diversos clubes e que estejam migrando de clube para clube o tempo inteiro nessa ausência de inovação. Então, o que a gente está buscando é isso, o professor Lourival tem esse objetivo, podemos até errar, mas a intenção é trazer alguém que corresponda a uma expectativa acadêmica para o projeto do futebol. Esse foi Carlos Joel Pereira para a gente da Unirb. Presidente, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade, pela sua atenção com a gente. Desejo para você toda a sorte do mundo para Unirb no Campeonato Baiano e ao longo de toda a temporada e quero lhe parabenizar pela coerência do projeto. Eu acho que tem tudo para continuar dando certo porque a gente vê nas suas palavras e também nas ações que é um projeto consistente e coerente esse de usar de fato o time da Unirb para alavancar a formação de profissionais vinculados ao futebol, beleza? Eu que agradeço e agora no próximo ano é o ano de começar a trabalhar a base e começar a fazer nosso CD está bem avançado na construção acredito que mais dois, três meses já temos alguns campos para trabalhar e aí iniciar o projeto para o próximo ano estarmos disputando as copas dos subs de forma exitosa. Obrigado.